O Lago de Itacaraí, localizado no município de São Bernadino, distante 50 quilômetros de Assunção, capital do Paraguai, é o segundo lago mais importante do país. Bastante visitado por turistas, moradores, por ter um lago bastante lindo, as paisagens maravilhosas, um lugar de lazer. Acompanhe as imagens. E com exclusividade, a TV Frente Bahia veio mostrar como é a noite neste lago maravilhoso. Acompanhe as imagens. O passeio à noite pelo Lago de Itacaraí é muito emocionante, onde vocês estão vendo famílias, casais de namorados, vindo apreciar essas belezas naturais. Nós estamos aqui com Bianca Lopes e o César Gomes. Bianca Lopes, como é o passeio à noite no Lago de Itacaraí? É uma linda experiência, só que à noite não se pode apreciar toda a paisagem que temos em São Bernadino. Todo o lago, é muito bonito, toda a paisagem. É muito lindo. Para você, o que você achou desse passeio à noite aqui no Lago de Itacaraí? Muito lindo. É lindo. Vim para cá. Boa noite, César Gomes. Você que é o capitão da desembarcação, como é trabalhar no Lago de Itacaraí? O passeio do Lago de Itacaraí nós fazemos desde há muitos anos, mas dura 25 minutos de passeio de recorrido pelo Lago de Itacaraí, onde a gente pode olhar toda a vista panorâmica. E como é a emoção de estar navegando à noite? É muito diferente. É muito diferente de dia e de noite. De noite a gente vai vendo somente todas as luzes, mais iluminação da cidade. De dia é outra coisa, de noite é uma experiência única. Você vê que esse passeio foi exclusividade para a TV Finti Bahia. Exatamente. Foi um passeio de exclusividade para as pessoas que quiserem fazer o passeio de noite também com você, que me pediu. Legenda Adriana Zanotto